Da mesa do Senhor, preparada para os seus eleitos, caem migalhas, que são as riquezas, a prosperidade, as honras e prazeres deste mundo. Há, porém, na mesa, iguarias finas, alimento substancial, que Deus só concede aos amigos mais íntimos e queridos, aos que dedicadamente e cheios de gratidão aceitam o seu convite. Essas iguarias finas da mesa divina são as cruzes e provações da vida. Elas sustentam admiravelmente nossa vida espiritual e Nosso Senhor convida todos ao seu banquete substancial de amor, onde cada alma encontra a iguaria do sofrimento que a deve sustentar e robustecer para a luta. Só os amigos de Jesus e amigos generosos aceitam o amoroso convite. Muitos se contentam com as migalhas, mas de migalhas não pode viver nossa pobre alma. Ela precisa de bom alimento. O amigo senta-se à mesa do amigo e, saboreando as iguarias, entretém-se com ele em doces palestras, firmando os laços de recíproca amizade. Por que havemos de viver, como cães, a esperar as migalhas da mesa de Nosso Senhor e a disputa vergonhosamente com aqueles que as procuram na avidez de honras, prazeres e riquezas? Não prefiramos roer o osso duro de tantas desilusões e prazeres, alimentar-nos de migalhas, assentar-mo-nos felizes e confiantes à mesa saborosa e substancial de Nosso Senhor.